A partir de hoje, trabalhadores podem fazer consultas sobre o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão o dinheiro liberado em 20 de abril. O calendário segue até 15 de junho para os nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. A consulta pode ser feita pelo site ou pela versão atualizada do aplicativo do FGTS. A consulta pode ser feita pelo site ou pela versão atualizada do FGTS.